Um incêndio atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. Os pacientes precisaram ser removidos às pressas da unidade. Alguns foram levados para a rua em cadeiras de rodas e até em cadeiras de escritório de forma improvisada. Bombeiros do quartel de Copacabana foram acionados e, de acordo com os agentes, o fogo começou no gerador da unidade e foi controlado por volta das 10 horas. Ainda segundo a corporação, ninguém se feriu. As causas e os impactos do incidente estão sendo investigados. Para mais informações, acesse o meio-norte.com e acompanhe as nossas redes sociais.